Matemática, simples, simples, simples e prática, prática. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para mais essa videoaula. Nela eu trago para você aluno ou aluna dedicada que quer entender as propriedades matemáticas, que está se preparando para os vestibulares, para o Enem e busca conhecimento matemático para detonar nas provas, porque prova é assim. Se você tiver conhecimento, nada te segura, mas a sorte nem sempre está do nosso lado, não é mesmo? É melhor a gente poder contar com o conhecimento. Então eu estou aqui para facilitar esse caminho para você, para lhe possibilitar entender direitinho as propriedades que devem ser aplicadas em cada situação. A questão número 6 aborda o tema que polinômios também a gente pode levar em conta a geometria sólida, porque os polinômios se aplicam também à geometria sólida. A proposta é a seguinte, considere um sólido composto por seis faces, sendo duas a duas paralelas e iguais. Ele tem o seu volume igual a x³ mais 9x² mais 23x mais 15. O valor da soma das arestas desse sólido é igual a qual dessas alternativas? Olha para você ver que interessante. Diz que é um sólido composto por seis faces. Eu vou supor aqui que seja um paralelepípedo, que tenha as arestas paralelas para par e que seja reto retângulo, que tenha todos os ângulos retos. Vamos supor aqui um sólido com esse formato. Vamos supor aqui um sólido que seja um paralelepípedo reto retângulo. Por que paralelepípedo? Porque as arestas são paralelas para par ou aqui de 4 em 4, né? E reto retângulo porque tem todos os ângulos com 90 graus, todos os ângulos retos. Aí, no final da questão, vou até comentar isso com você a respeito do porquê que essa questão foi anulada. Supondo assim, a gente volta à questão do cálculo do volume do paralelepípedo reto retângulo, que é base vezes profundidade vezes altura. Então, vou imaginar aqui o volume desse paralelepípedo reto retângulo. Um valor para base multiplicado por um valor para profundidade multiplicado pelo valor da altura. Eu não sei quanto vale cada um deles, porém, tem alguns indícios aqui que me ajudam demais. Primeiro, sempre esse primeiro aqui é o resultado da multiplicação do primeiro que está dentro do parêntese aqui, pelo primeiro que está nesse, pelo primeiro que está nesse. Sendo assim, eu já sei que só pode ter uma possibilidade. x vezes x vezes x. x vezes x, x ao quadrado, vezes x, x ao cubo. Só pode começar com x. Sabe por quê? Se começasse com 2x, aqui teria que ter um 2. Se começasse com 2x e aqui 3x, aqui teria que ter um 6. Como não tem, é 1 vezes 1 vezes 1. A outra dica, o pulo do gato aqui, é você olhar o final do polinômio. Tem outras formas de resolver, mas nós podemos chegar aqui pela prática matemática. Simples e prática mostra para você isso. Formas práticas de se resolver situações, problemas. Então, esse 15, quando você olhar, ele vai ser o resultado desse último, vezes esse último, vezes esse último. E aqui só tem sinal de mais, então também só vão ser termos positivos. Ou então poderia ter um menos aqui, outro mais, mas no final alguém sairia lá negativo. Quando todos os sinais são positivos, aqui também no produto todos são positivos. No resultado todos positivos, no produto todos positivos. Esse 15, eu preciso saber o seguinte. 15, se eu pegar divisores inteiros, só pode ter 3 e 5. Porque 3 vezes 5, 15. Aí eu coloco o 5 aqui, o 3 aqui, ou ao contrário. Porém, tem aqui. Eu coloco quanto? Coloco 1. Porque não altera, né? 5 vezes 3, 15. Vezes 1, 15 mesmo. Chega nesse final. Aqui está prontinho o produto. Esse polinômio na forma fatorada. Ah, mas eu não acredito, professor. Então, vamos fazer a comprovação. Vamos colocar aqui o comprimento x mais 5, a profundidade x mais 3, a altura x mais 1. Aqui não importa se esse veio aqui, ele poderia vir aqui, não tem problema. A ordem dos fatores não altera o resultado. Agora, certo é que eu vou fazer o chuveirinho e provar para você que essa é a forma fatorada desse polinômio. Chuveirinho x vezes x, x quadrado. x vezes 3, 3x. Agora, o 5 vezes x, 5x. O 5 vezes 3, 15. Vou reduzir os termos semelhantes. Aqui, juntando, dá 8x mais 15. E a gente vai multiplicar isso novamente por x mais 1. Porque é um produto, né? Esse vezes esse, vezes esse. Então, pego esse resultado e multiplico pelo último. x ao quadrado vezes x, x ao cubo. x ao quadrado vezes 1, x ao quadrado mesmo. 8x vezes x, 8x quadrado. 8x vezes 1, 8x. 15 vezes x, 15x. E 15 vezes 1, 15. Veja que a hora que eu reduzo os termos semelhantes, x ao quadrado com 8x ao quadrado, 9x ao quadrado. 8x com 15x, 23x. Veja que deu certinho, né? Então, essa é a forma fatorada desse polinômio. O mesmo que dizer a área desse paralelepípedo reto retângulo. Certinho? Mas o pedido é o seguinte. Determinar o valor da soma das arestas. Essa aresta vale x mais 5. Só que são 4 arestas com o mesmo comprimento. Até destaquei em vermelho para chamar a atenção. Então, 4 vezes x mais 5, 4 vezes x, 4x. 4 vezes 5, 20. O mesmo eu posso dizer dessas arestas verticais. São 4, né? 4 vezes x mais 1. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 1, 4. Por último, as arestas aqui nesse sentido horizontal, nas laterais aqui, nós temos 4 também, que tem x mais 3 de comprimento. Multiplicando aí, 4 vezes x, 4x. 4 vezes 3, 12. E pede a soma de todas essas arestas. 4x com 4x, 8x. Com 4x, 12x. 20 mais 4, 24. Com 12, 36. Vamos fatorar isso. Colocar um fator comum em evidência. Quem é comum aqui? O 12. Por que ele é comum? Porque 12x tem 12 dentro dele. 36 tem 12. Porque 3 vezes 12 é 36. Coloquei em evidência o 12. 12x por 12 sobra x. 36 por 12 sobra 3. Porém, é aqui que está a pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. E isso, meu amigo, minha amiga, mostra o quão importante é você errar. É verdade. O erro na matemática é uma grande oportunidade de você crescer. Na verdade, o erro na vida. Você não pode cometer o erro nunca querendo. Mas quando ele acontece, aproveite e faça bom uso da experiência que ele lhe fornece. Por exemplo, nesse caso, houve um erro de quem elaborou a questão. Ou melhor, dois erros. Primeiro deles, fatoraram de forma errada. Aqui, por um enganozinho, colocaram 2 no lugar do 3. Então, essa questão foi anulada. Agora, outro erro é o seguinte. Sólido composto por seis faces sendo duas a duas paralelas e iguais. Aí, não disse que é reto retângulo. E se não é reto retângulo, eu não posso aplicar essa propriedade aqui de simplesmente multiplicar comprimento por profundidade, por altura. Aí, em função desses dois erros, ela foi anulada. E quando eu disse em relação ao erro, na matemática, você sabia que o lápis é mais importante do que a caneta? Porque o lápis permite apagar, voltar atrás, refazer da forma correta. É o que eu disse do erro. Você comete um erro, apaga, volta de novo. Foi uma tentativa. Volta de novo, da maneira correta, ou às vezes até incorreta mesmo, da segunda, mas lá pela terceira, quarta vez, você acerta. A gente tem que ter essa persistência de entender que o erro na matemática não é frustração, é força. É você que está tentando acertar. Ah, não acertei da primeira, mas da segunda eu acerto. E quanto mais você estuda, menos você erra. Certinho? Então, vamos fazer do erro aqui um trampolim para a gente atingir nosso objetivo. Vamos errar na resolução dos exercícios e acertar na prova para a gente se dar bem na vida, ok? É isso que eu desejo para você de todo meu coração. Eu acho que esse país chamado Brasil, esse planeta chamado Terra, só evolui graças ao conhecimento. E é por isso que eu adoro compartilhar conhecimento. E se você quer aprender, eu vou ajudar você, basta só você querer.